6h53, eu vou voltar ao vivo com Jackson Salvaterra, porque em sessão ordinária no TRE, a juíza Ana Paula Serizawa leu aí o acórdão que caçou o prefeito de presidente Figueiredo na semana passada. Vamos com Jackson para saber como é que está esse caso. Jackson, bom dia. Isso mesmo, Mariana, continuando o assunto, o acórdão foi lido ontem no Tribunal Regional Eleitoral, onde por cinco votos a um, os colegiados votaram a favor da permanência da cassação do prefeito e do vice de presidente Figueiredo. A denúncia partiu do Partido dos Trabalhadores do Brasil em que comprovaram a doação indevida feita por empresas privadas na campanha de 2016, o que não é permitido pela legislação eleitoral. Em 2017, eles já haviam sido caçados pelo juiz da 51ª zona eleitoral aqui do município e permaneceram no cargo através de liminar. Na semana passada, eles voltaram a ser caçados. Os dois permanecem no cargo até que o caso seja julgado em terceira instância, Mariana. Muito obrigada, Jackson, pelas suas informações ao vivo com os olhares do mundo voltados para a Amazônia. O turismo se tornou um grande potencial econômico. Um novo conceito de promoção turística foi apresentado nesta segunda-feira, tudo feito online. Vamos ver. Para chamar a atenção de turistas, o governo lançou um guia digital do Amazonas. Uma iniciativa que atende às exigências ambientais, eliminando o uso de papel. Então, uma forma de atrair esse público para o estado do Amazonas é a gente começar a dizer para eles que nós queremos recebê-los aqui. O novo mapa, atualizado pela primeira vez em cinco anos, foi ilustrado pelo artista amazonense Eurus Barbosa. A gente tentou enxugar ao máximo o mapa para que deixasse ele com uma boa leitura, para que o turista pudesse ter mais facilidade de acessar os lugares, de saber exatamente onde fica determinada região. Essa nova roupagem tem o objetivo de impulsionar o turismo no Amazonas, que já teve um crescimento de 3% no primeiro semestre deste ano. A expectativa agora é que o volume de turistas seja maior que 600 mil até o fim do ano, ajudando assim na economia local. E de que o turismo pode ser, sim, uma das nossas matrizes econômicas. E a gente só vai conseguir isso colocando o produto na prateleira. Para a presidente da Amazonas Tour, a importância de promover o estado também deve ajudar nas melhorias de infraestrutura das cidades turísticas. Que bacana, né? Isso é para fomentar o turismo aqui no nosso estado. Agora eu falo de transporte coletivo. Você que usa aí o transporte coletivo, em decorrência das obras no Complexo Viário do Manoa, a prefeitura informa que três linhas de ônibus tiveram os pontos de embarque e desembarque alterados. Anota aí, as mudanças são nas linhas 640, que atendem aí ao T4 e T3, Cidade Nova, T1 e Centro, 448, que atende a Cidade de Deus, Terminal 1 e o Centro, e a linha 300, que atende o Terminal 3, o Terminal 1 na Constantinonera e o Centro. Antes, paravam na plataforma central, localizada em frente a um frigorífico, agora fazem um embarque e desembarque de passageiros na parada seguinte, bem à direita. Então aí, ó, não tem erro, viu? Atenção aí para você que usa essas três linhas de ônibus aqui na nossa capital. Vamos ao quadro Manaus, o meu futuro? Qual é a Manaus que você quer para o futuro? Manda para a gente o seu vídeo, muita gente já mandando o vídeo para a gente, dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro? Saúde, educação, segurança? Vamos ver. Meu nome é Giovana Moraes, sou do bairro Lago Averde. A Manaus, no meu futuro, é com educação ambiental sustentável, projetos sustentáveis, algo para o nosso futuro, para sustentabilizar, ser algo prolongado e que a gente possa ter um futuro e deixar futuro para os nossos filhos também. Você manda o seu vídeo para a gente pelo WhatsApp, que está aí na sua tela, o 993276649, é o nosso WhatsApp, para você dizer qual é a Manaus que você quer para o futuro. O vídeo é feito assim, ó, no formato horizontal, né? Eu tenho mostrado aqui no 6 Horas Notícias, você grava em selfie, assim, dizendo, olha, Manaus que eu quero para o meu futuro, é uma Manaus com menos violência, com mais saúde, com mais trabalho e com mais educação. Pronto, manda para a gente no WhatsApp, que até o dia do aniversário de Manaus, 24 de outubro, nós vamos estar mostrando aqui no 6 Horas Notícias. Vamos ver mais um vídeo? Meu nome é Stefani Mônica, eu moro no bairro Santa Costinha, e a Manaus, do meu futuro que eu quero, é uma Manaus que seja segura, porque eu cheguei aqui e aí eu não estou aqui há um mês, e no segundo dia que eu cheguei aqui, eu fui assaltada. Que triste, né? Foi assaltada quando chegou aqui e gravou um vídeo para a gente dizendo que quer mais segurança na Manaus do futuro. Você também pode mandar seu vídeo no WhatsApp que aparece na sua tela, é o 993276649, dizendo para a gente qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Ano que vem é ano de eleições municipais, e aí está aí uma boa pedida, para você mostrar aí para os nossos políticos, para os nossos candidatos, qual é a Manaus que queremos para o futuro, uma Manaus com segurança, com educação, com saúde e com trabalho. Eu encerro com as fotos dos meus telespectadores, agradecendo a sua companhia, a sua audiência nessa terça-feira. Muito obrigada, uma ótima semana a todos, e eu te encontro amanhã às seis em ponto. Até lá! E aí